Oi lindos e lindos! Tudo bem meus amores, espero que vocês estejam bem. Nós estamos ótimos, graças a Deus, né Sofia? E solta a vinheta! Meus amores, começando mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo pra rua, né? Eu vou lá tirar um dinheiro, vou procurar comprar um negocinho, né Fifi? Procurar comprar uma coisinha pra Sofia Vou olhar o preço lá como é que tá, porque eu não pesquisei Aí se tiver de acordo com as minhas finanças, eu já compro hoje Se não, mês que vem eu compro, né filha? Aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou querer comprar, né? Vou ver se eu acho minhas roupinhas pra Sofia também, que ela tá precisada E é isso, então bora comigo Eu vou mais Tita hoje, que ele vai levar o carro pra fazer uns negócios lá Uma transferência lá, aí eu vou mais ele, pegar a carona Mas na volta eu vou voltar no carro da linha, né filha? Então vamos lá minha gente, vamos embora Bora? Bora mamãe, bora assim, bora? Bora? Tô procurando aqui, tapete pra banheiro Eu já escolhi umas coisas aqui, ó Vamos lá minha gente, eu nunca vim pra esse lado aqui, ó É mais diferente, né? Eu já fiz as comprinhas, tá aqui, ó Tá bom? Quando chegar em casa eu mostro pra vocês Eu comprei bastante coisa Eu sei que eu nem ia comprar desse tipo de coisa Eu sei que tá pegando, pegando, pegando Uma capelinha aqui Juro mesmo, eu nunca tinha vindo Pra esse lado A primeira vez Sabe pra onde é que eu vou agora? Lá pro Detran Rapaz, me informou ali, disse que é longe, que só bexiga Pra lá do INSS Os carros dos bombeiros, aí Foi-se embora Também nunca vim pra esse lado aqui Vou procurar uma sombra Não roubo que tenha sombra pra me andar com a Sofia Porque eu não trouxe a sombra e esqueci a fechada Então, vamos lá, simbora Né? Minha gente, já faz algumas horas Eu estou aqui no carro Sou fita aqui dormindo Estou aqui esperando a tita Que foi ali no Detran O Detran é bem ali Não sei se dá pra vocês verem Mas o Detran é ali assim, ó Acho que eu mostrei certo, né? Olha lá É? Olha, eu lembro isso pra cá Detran Daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês Aí eu... Oxe, ficou escuro Aí eu comprei umas coisas Tá bom? Aí quando eu chegar em casa Depende se eu não chegar muito cansada Eu mostro pra vocês Eu comprei um monte de coisinha linda Pra mim, pra Sofia Coisinhas pra casa Que eu fiquei apaixonada Eu ia comprar outra coisa pra Sofia Mas eu olhei lá Os preços estavam muito caros E eu andei pesquisando de outra forma E eu achei mais barato Aí eu não achei que compensava, sabe? Comprar pelo preço que eu vi Aí eu achei melhor não comprar Aí eu pensei Ah, já que eu não comprei o que eu queria também Eu vou comprar outra coisa também Aí eu peguei E gastei o dinheiro pra comprar outra coisa Coisas pra Ana Sofia Roupinha O que mais, gente? Sandalinha que ela tava precisando E alguma besteirinha pra mim também Que a minha mãe tava precisando Vocês não vão acreditar no que eu comprei Ah, eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ficar doidinhos Eu não tenho isso E pra mim vai ser maravilhoso Aqui, né? Ai, gente Tô beijona Então ainda tá pra lá Eu tô beijona Só porque eu comprei, né? Porque eu nunca tive, né? Eu nunca comprei Aí Aí Tô toda Eu vou mostrar pra vocês Se eu não mostrar Assim que eu chegar em casa Eu mostro mais tarde, tá bom? Grave mais tarde Bom dia, meus amores Já é outro dia, né? Ontem eu não gravei mais nada pra vocês Porque Quem é acostumado a ir pra Serra Talhada Já sabe como é lá, né? É muito quente E eu cheguei com a minha cabeça, ó Latejando, explodindo de dor Aí eu nem mostrei nada pra vocês Amanheci parece que eu vou querer gripar de novo Eu não sei o que Eu acho que minha imunidade tá lá Lá no cenário No chão Sinceramente Então é isso Eu vim mostrar as coisinhas pra vocês, tá? Que eu comprei ontem Quero primeiramente pedir desculpas a vocês Por eu não ter postado o vídeo ontem Que o vídeo que eu ia postar ontem Era esse, né? Das comprinhas Da lojinha dos 10 e dos 12 Só que eu cheguei muito cansada Muita dor de cabeça Não cantei nem pegar no celular direito Pra nada Muito menos gravar, né? Minha gente Eu nem cheguei aqui pra gravar pra vocês Eu sou um cara de bunda, né? Que eu não vou fazer isso Mas enfim O que importa, né? Que vai ter vídeo, puxa Né? Certo? Então eu vou mostrar Eu comprei coisas pra mim Pra meu marido Pra Ana Sofia E coisas pra casa Tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês Depois eu vou dizer mais ou menos Quanto foi que eu gastei Na lojinha, tá bom? Essas comprinhas eu fiz Lá na lojinha dos 10 E na lojinha dos 12 Lá de Serra Talhada Quem é daqui Da Redondeza Já conhece essas lojinhas Sabe que lá tem coisa muito barata E muito em conta E que vale muito a pena Comprar, tá bom? Não são coisas fraquinhas São coisas boas Que dá pra usar Então é isso Eu vou começar Mostrando as coisas de Ana Sofia Porque ela tava brincando com Quem me segue lá no Instagram Viu Que eu postei os stories ontem Brincando com umas coisinhas De cabeleireiros Então, minha gente Eu vou começar a mostrar pra vocês Primeiras coisinhas de Ana Sofia Tá bom? Eu vou começar a mostrar Esse conjunto de cabeleireiros Aqui, ó Que eu comprei pra ela Ontem à noite Tava tudo solto Porque assim Eu ia mostrar primeiro pra vocês Só que Sofia viu Aí ela quis brincar, né? Aí Tita pegou e abriu Pra ela brincar Aí eu coloquei De volta, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês O que é que vem aqui Vem essa escovinha aqui Vem tipo uma penteadeirazinha Ó, isso daqui, gente Ele não é vidro, tá? É tipo um papel Laminado Alguma coisa parecida Aí vem com um secadorzinho E vem com isso aqui Isso aqui não sei se é uma bolsinha Alguma coisa Acho que é uma bolsinha Parece ser uma bolsinha Aí vem com dois bobs Isso aqui até caiu Vem com dois bobs Ó, dois bobs E uma chuchinha Certo? Aí esse daqui custou Custou dez reais Tá lá na lojinha dos dez Foi dez reais Aí comprei também Na lojinha dos dez Esse sapatinho aqui, ó Ele tava dentro da caixinha, tá? Aquelas caixinhas de plástico Transparente Só que Sofia Ficou brincando Ela acabou rasgando a caixa Olha que lindo esse sapatinho Fiquei apaixonada Também foi lá na lojinha dos dez Comprei também Essa sandalinha aqui pra ela Ó Pela andar no andador É a Vaianas Ela é dezessete e dezoito Aí usa de quatro a quatro e meio A numeração quatro, quatro e meio Certo? Ó, eu comprei Tem esse negócio aqui estica Pra poder ela Andar no andador, né? Comprei também Umas roupinhas pra ela Vou mostrar aqui pra vocês De uma forma Ó, gente Eu vi esse bode lá Eu fiquei muito apaixonada Nesse bode Deixa eu tirar a sacola aqui Pra poder vocês ver melhor Ó Ó Esse bode aqui de manguinho Ele não é quente Ele é um tecido bem friozinho Bem gostosinho Pra estampa de ursinho Eu tava louca por bode Porque eu disse que ia estar sem bode E os bodes já era Tudo ficaram perdidos Ó, gente Atrás aí assim Agora deixa eu mostrar pra vocês O vestidinho Tem esse vestidinho aqui Deixa eu tirar também do plástico Pra ficar melhor pra vocês Verem, né? Porque o plástico fica Pois é, brilhando Sei lá Ó Comprei esse vestidinho aqui De princesa Aqui atrás E custou Doze reais também, tá? Doze reais O bode também foi doze reais Aí tem esse daqui também Acho que eu tirar aqui do plástico Esse conjuntinho aqui Com essa blusinha vermelhinha Aqui, ó Tipo camisetinho Sem manga Esse desenho aqui Esse lacinho Ele tem esses botõezinhos aqui, ó E abrir E vem com esse shortinho Aqui de baixo Ó Eu creio que o short dá pra ela Dá Também custou doze reais Na lojinha dos doze Prontinho As coisas de Ana Sofia Da Ana Sofia As coisas de Ana Sofia Foram essas, né? No caso Eu comprei Uma, duas Três, quatro, cinco Seis Seis itens Eu comprei pra Ana Sofia Essa daqui Essa daqui foi doze também Tudo na lojinha dos doze Né? Depois eu falo pra vocês Quanto foi que deu As minhas coisas E as de Sofia Separadas Total de tudo, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Pra Mim Eu comprei pra mim Este shortinho aqui, ó Olha que lindo O short, gente Amarra aqui Tem esses detalhes aqui Pra trás Olha que lindo Isso aqui foi na lojinha dos dez Tá? Amei Já provei Ficou ótimo em mim Comprei também Ai, eu tô apaixonada por estar aqui Deixa eu chegar mais perto Eu comprei Deixa eu mostrar pra vocês Eu tava doida pra me comprar E eu nunca comprava, sabe? Nunca, nunca, nunca Mas o dia foi o dia que eu comprei Gata Porque, sabe, né? Eu sou dessas Vou logo falando Que não é da marca boa, tá? É simplesinho Porque Pra quem sabe Eu vou aprender ainda, né? Então Olha quem veio participar do vídeo Né, mãe? Deixa eu mostrar pra vocês, né? Pro vídeo não ficar muito longo Ó, minha gente Eu fiquei apaixonada nisso Sério Muito Olha Ai Me matem com isso Olha isso daqui Tô apaixonada Sério Vem assim, ó Vem assim, ó A bolsinha dela fecha Esse negocinho Esse aqui foi 12 reais, tá gente? Foi lá na lojinha dos 12 Podem que lá tem um monte Um monte, várias cores, tá? Vai serra talhada Lá na rua do Bradesco, tá? Minha gente Subindo ali, ó Tchum Você sobe direto Vai te subindo, subindo, subindo E Eu comprei pro Mô, né? Mostra aqui Pronto Pra mim eu só comprei o short E a bichada lá de maquiagem, né? As pincéis Aí eu comprei esse bonézinho aqui Pra Mô Que o dele já tava ficando surrado, né filha? E papai, né? Ó Ele é assim aqui dentro Ele adorou Adorou Bem fofinho Isso aqui dele é bem fofinho, né gente? Bem que só Pra Mô Foi 12 reais também Aí agora eu vou mostrar pra vocês Depois eu comprei Pra casa Tá bom? Pra minha casinha Eu comprei Esse conjuntinho aqui, ó De tapetes pra banheiro Eu não tinha essa cor Ó Tá? Ele é bem fofinho Ele é de pano Não é de plástico Ele é pano Muito lindo E é bem grande ele, tá? Tem três peças O do vaso O que coloca no vaso O que coloca Nos pés do vaso, né? Onde a gente pisa E pra colocar na porta do banheiro Bem que isso Comprei também Este Olha Vamos destacar Comprei esta capa de colchão Capa de colchão Porque o meu colchão aqui Tá com a capa muito feia Veia já Tudo rasgada Aí eu comprei esta daqui Vou colocar No meu colchão de casal Capinha de colchão Mamãe dá Já já Vamos, viu? É Comprei, gente Este kit com três tapetes Tá? Vem três tapetes Estavam na sacola Mas eu tirei pra olhar ontem E eu vou abrir pra vocês verem, tá? Vem este tapete aqui Que ele é enorme Vou tentar mostrar pra vocês Que ele é tipo uma passadeira Olha o tamanho disso Estou dando pra vocês verem O tamanho desse tapete Muito, muito grande Veio este Veio este aqui Mais pequeno Tá vendo? Este aqui Também normal, sabe? Tapete E veio este aqui também Tudo na mesma estampa Tá, minha gente? Bonito, né? Eu adorei todos Eu tô sem saber onde é que eu vou colocar Estou pensando Ou eu colocar esse grandão Ou eu colocar nos pés da cama Ou lá nos pés do rack Perto do rack Ficou bonito Então, minha gente Minhas comprinhas foram essa Eu gastei com elas É Eu vou calcular aqui Daqui a pouco eu volto Prontinho, minha gente Já calculei aqui pra vocês Quanto foi que eu gastei Eu cheguei na loja Com 150 reais E eu saí de lá Com 24 reais Eu acho Por aí foi 22 Foi por aí No caso eu gastei 126 reais Isso aí, gente Eu calculei E deu aqui toda a minha compra 126 reais Que eu gastei lá na loja do 10 E na loja de 12 Então se vocês querem economizar E vocês estão precisando De comprar umas coisinhas Pra vocês Pro filho de vocês Ou pra casa de vocês, minha gente De enxovar essas coisas Vão nessas lojinhas Que é bem mais em conta E os produtos São muito bons, minha gente Então vocês vão lá Que vocês não vão se arrepender Lembrando Sobre Esse brinquedo Aqui de Ana Sofia Que eu falei pra vocês Que tem Essa chucha Essa chucha E esse bob Eu não vou dar pra ela brincar Eu vou dar pra ela brincar Só esses grandão Porque eu já verifiquei Eles não tem partes pequenas Pra ela se engasgar Aí esses bobzinhos E essa chuchinha Eu não vou dar pra ela brincar Tá bom, minha gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá? Se vocês gostaram Deixem um like Se não for inscrito Aqui no canal Se inscreva E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau